Boa madrugada pra você que também acompanha as lives na twitch.tv e aqui quem falou que é o... E aqui é a Laura Hoje eu estou online a partir das 8 da noite Assim como todos os dias eu estou online a partir de 8 da noite Assim como todos os dias eu estou assistindo aqui no Youtube E eu estou contando com o apoio de vocês no nosso canal de série extrema E hoje nós vamos assistir o espionado pelo computador No Real Mask Falta fazer a vozinha da mulher do Google Esse vídeo é patrocinado por Fortnite Se você já conhece Fortnite e está pensando em jogar O link está aqui na descrição E se você ainda não conhece Primeiro, em que tipo de caverna você vive Segundo, relax que eu vou te apresentar Mas sério, como é que você não conhece ainda velho? Fortnite é um jogo para PC, Mac, Playstation, Xbox, Switch, iOS, Android Uma torradeira, tem em tudo que é lugar E ele é um jogo Battle Royale Ele pega você, joga você no meio do mapa e fala Você contra 100, se vira garotão O diferencial dele é que você pode destruir coisas Para construir coisas Você quer destruir essa árvore para construir um forte de madeira? Você pode, só que aí se alguém metralhar ela explode É por isso que você tem que pegar metal, sabe? Que é mais resistente Você pode jogar tanto solo, como jogar com um grupo de amigos Eu recomendo jogar com amigos porque é bem mais engraçado E ele é um jogo bem atualizado Ele está agora na sétima temporada com muita coisa nova na atualização Né? Veículo, modos, cosméticos, pets Tem fucking pets! E além disso, o jogo é grátis E não é pay to win O que você compra é cosmético e não afeta o gameplay Então se você tiver interesse em jogar, os links estão aqui na descrição E agora, vamos pro vídeo! Lá! Então, bora pra história Essa história aconteceu no Discord Se você não conhece o Discord Ele é um programa de chat que você se junta com seus amigos para conversar no chat De voz O... Mágica! E uma das funcionalidades desse programa é a criação de bots Se você não sabe o que é bot, ele é um robô que faz coisas Que tipo de coisa? Tocar música para todo mundo, fazer montagem, zoeira, fazer brincadeira, dar lembra para as pessoas Tipo, coisa para divertir o grupo Então todo grupo geralmente tem um bote E no nosso grupo tinha um bote chamado Lorita O problema é que o dono do grupo não sabia como comandar essa bodega Então ela só ficava lá de enfeite Tadinha Ela toca música Ela começou a fazer umas coisas meio esquisitas E a vida quando sai o vídeo As vezes quando a gente entrava para conversar, ela entrava do nada E ficava lá...quieta De primeira a gente ficou tipo Mano, ela é um bote de música Então ela deve estar tentando entrar para tocar música Mas já que ninguém configurou ela, ela deve estar quieta Bem, até ai tudo bem Todo mundo concordou Que medo Só que ela não agia com o padrão Quando a gente saia As vezes ela ficava lá parada por 5 minutos E depois saia Ou as vezes a gente saia e ela saia na mesma hora Ou mais assustador ainda A gente entrava e depois de vários minutos de conversa Ela entra Velho, isso tá com muita cara de filme de terror O pior é que nesse dia, quando a gente saiu Ela nunca mais saiu daquele chat Ela ficou online lá pra sempre E acabou ficando por isso mesmo Um meme do grupo É como se aquele chat tivesse sido a gaiola que prendeu a Lorita Tempo se passa E um dia que a gente tá conversando Eu dou um alt tab pra voltar pro Discord E eu bato o olho no nome da Lorita E eu vejo alguma coisa drawn na mensagem dela Eu surtei e fui clicar, mas quando eu cliquei A mensagem sumiu Pessoal, eu não sou louco, eu juro Tava escrito alguma coisa drawn na mensagem da Lorita Ah cara, ela é demais Ela deve estar falando alguma coisa sobre desenho ou vídeo Porque drawn é desenho em inglês e tal E o argumento do cara fazia sentido Então eu só dei risada e zoei no Twitter Só que aí do nada apareceu drawn mask com medo Mano, clica na Lorita, velho Como assim clicar na Lorita, como assim Meu Deus, velho, é verdade Mas não é possível, não é possível Como assim eu vou falando A única maneira de descrever como tava o grupo naquela hora Era caos E o pior que quanto mais tempo passava E mais eu postava no Twitter Mais mensagens ela ia colocando E eram mensagens que não tinha como ela saber Eram histórias, memes, piadas internas Tudo que só a gente do grupo sabia A galera tava ali surtando Que ela tava escutando a gente esse tempo todo Era literalmente aquela história do Eu sei o que você fez no verão passado Era assustador Só que aí, depois de algumas horas Ah, trolei Ah, como assim? E foi aí que a gente descobriu Que um dos caras do grupo Era amigo do criador da Lorita E eles passaram a tarde toda Clonando a gente Claro que eu não acreditei Você acha que eu ia acreditar Que um bote tava espionando a gente Ah, piadista Como é que eu vou tirar toda essa madeira agora? Nossa E aí Se você chegou até aqui Quer dizer que eu te perdi Se eu te perdi Deixa o like Ou se inscreve no canal Pra mais vídeos Lembrando que uma parte da animação Foi feita por uma animadora Muito boa Chamada Yellow Qual parte ela fez? Obviamente é a que tá A melhor animada do vídeo inteiro Então se você gostou do trabalho dela Dá uma checada no Twitter dela Aqui na descrição Outros desenhistas também ajudaram Que também estão na descrição E eu vejo vocês no próximo vídeo Fá, fá, falou Como assim clicar no Lorita? Meu Deus, velho É verdade Ela tá falando do Tales, velho Mas não é possível Não é possível Como é Referência Será que estavam devendo Pra esse medo todo? Não, mas é porque É um robô, né? Se o robô Ele se comporta como humano Você assusta Né E foi o que aconteceu E a gente usou Olá, Lorita Eu acho que ela falou Eu não sei, velho Mas a gente tinha o Lorita No nosso servidor do Discord É, que é o react O convite do servidor do Discord Só entra lá Pra galera lá Gege Barra, que eu ia Alguma coisa assim Acho que eu vou ter colocado Na descrição aqui Mas talvez eu esqueça Uma boa noite Uma boa noite pra você Até a próxima Tchau 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 Tchau